É isso aí galerinha! Começando mais um vídeo, antes de ir para o nosso vídeo principal, quero já deixar um recado para vocês, lembrando que o sorteio ficou para o dia 20, então é sábado o sorteio, então você que comprou, participou, acreditou, aguarde que sábado, se você for o vencedor eu vou te ligar. E tem 5% ainda para esgotar, então esses números possam ser o que seja da sorte. E a cota permeada também ainda não saiu, essa cota aqui, 983538. Então já participa aqui no QR Code, no comentário fixado, porque sábado já é o sorteio, tá? Então o carro está aí, já saiu lá do lavador, bem lavadinho, deixamos no jeito, depois eu vou subir com ele lá para a garagem, deixar ele prontinho para ser entregue para você na sua cidade com frete grátis. Bora para o vídeo, editor! Tudo de bom! Fala galerinha, bom dia, chegamos aí hoje. Tinha esquecido de uma coisa importante para ser feita no caminhão, né galera? Falei com vocês no último vídeo, que o caminhão estava prontinho, mas eu lá ia viajar e estava esquecendo da aflição do tacógrafo, muito importante. E hoje vim aqui com o meu amigo Tiago, das antigas aí, né? É isso aí, batalhador também, correu atrás do seu sonho e está aí hoje com o empreendimento aí, né? Fazendo uma das coisas importantes. Não precisava disso aí, você foi na medida certa aí, viu? Pegou o foco logo na venda da rodovia. É, hoje a... Passamos bandeira VDO, credenciado pela VDO, licenciado pelo Inmetro, fazemos certificações e manutenções em todos os tipos de tacógrafos. Além de fazer sua aflição, faz manutenção também? Fazemos manutenção também. Ah, show de bola. Né? Aham. Estamos preparados pela nova linha de tacógrafo que a VDO lançou em 2023. A nova linha é essa que está vindo no meu caminhão, né? Isso, o caminhão já saiu com ele, o BVDR 2.0. O outro caminhão meu, cortando você, ele veio com o outro tacógrafo. Segundo o pessoal que estava dando muito problema na justiça, que muitos motoristas estavam... Isso é verídico ou não? É, isso aí, o tacógrafo, ele é uma caixa preta do veículo, né? Aham. Ele armazena ali todos os dados de viagem, de todos os caminhões, ônibus, vans. Aham. E aí, muita coisa, quando o funcionário pleiteia algum direito dos patrões, o juiz às vezes pede registros de tacógrafo. Então é muito importante todas as pessoas guardarem todos os registros de tacógrafo por até cinco anos. Ah, mas esse nosso já não serve, né? Não, ele faz coleta, ele faz coleta, tem nuvem, uma das eficiências novas desse tacógrafo... Nuvem que você fala assim, é... É online. Ah, online. Ele consegue, é. Aí, pelo número do tacógrafo, você já puxa, não precisa nem... Não, a BDO desenvolveu o BVDR, o BVDR 2.0. Aham. E o BDO Onboard, ele coleta dados automaticamente via internet. Vamos lá pra gente ver no caminhão lá. Vamos lá. Esse 2.0 saiu agora ou já tem mais tempo aí? Não, ele saiu em maio de 2023, que ele foi lançado. Mas ele começou a sair nos veículos profissionais, aí por volta de agosto... Mas em 2022 tinha um tacógrafo dentro, que eu tinha um caminhão meu que tinha, mas só que ele não estava apropriado pra esse tipo de coisa. Esse é por isso que eles deram uma pausa, né? É, aí eles fizeram e lançaram essa nova versão. Ah, tá. É um tacógrafo muito eficiente. Então pega até em nuvem, então. É em nuvem. Ele mais coleta todo dia, quando você contrata um pacote à parte. A verdade é que a gente vem e ele tem conectividade com rastreamento, né? Ah, tá. Então quando o funcionário trabalha pra você, se ele quiser deixar tudo arquivado, as horas que ele trabalhou, tudo aí, aí fica a habilitação dele, tudo certo? Habilitação e tudo, e não tem aquele negócio de disco, de estragar, de sumir disco, é tudo... Ah, tá. Não some nunca mais. Então se a Federal parar, então, pelo número, ele puxa também? Não, esse aqui ainda não. A nova versão, o novo projeto da VDO é que a polícia fica conectada com o tacógrafo. Ah. Principalmente pra fiscalizar a carga horária rodada dos caminhões e ônibus. Então, mas a PRF pega esse sistema e aí, assim que ela digitar meu número do tacógrafo, ela já vai saber, mesmo se eu não tirar a fita, ela vai saber os horários que eu rodei tudo. Vai saber tudo. Isso aí já é pra vir ou já tá... Isso aí já tá existindo na Europa. Ah, tava trazendo pro Brasil. Daqui a pouco. É, então pra mim que puxa o horário, eu vou estar enrolado. Enquanto isso, vamos puxando, né? Vai ter que descansar. É, não pode ter dois motoristas, então vamos ver o que o pessoal vai fazer, né? Mas esse novo modelo de tacógrafo, ele é bem simples, muito, como dizer, eficiente, o registro dele é muito eficiente também, sabe? Aham. E nós estamos aqui preparados. É o melhor equipamento da região. Aí, ó. Que é o worktapos da VDO. Hoje não tem papel, mas é tudo online, né, velho? Não, e ali nem cabo, não conecta, é tudo Bluetooth. A gente conecta o Bluetooth aqui e faz todas as configurações que o tacógrafo exige. Ó, o mundo digital hoje tá fera. E esse negócio de carga de horário, eu sempre falo, eu puxo o horário, a gente sabe, né? Eu não sei como é que eles vão fazer, né? Eles vão ter que programar as cargas, vamos ver o que vai fazer. Porque daqui a um tempo ninguém vai conseguir exceder os horários. Eu mesmo, vou falar a verdade, a gente excede o horário, tem de transportar carga, né? Nem sempre a gente anda no horário, né? Mas vamos lá. Vamos lá fazer. Parabéns aí pelo espaço, grandão demais o espaço aí, ó. Todo dia casa cheia, eu ia vir ontem, mas ontem tava lotado. E é isso aí. E a galera que quiser, tem telefone aí, Dudu? Se quiser agendar. Ó, o telefone tá lá. 3453, 44, 53. Ó lá, ó. Então o telefone esse daí, ele trabalha com agendamento ou não? Não, a gente só agenda o primeiro horário. Primeiro horário. Mas são por ordem de chegada. Ah, tá. Então hoje você tava, né? Ah, a gente viajar, tinha essa opção de primeiro horário pra não ter que esperar. É, aham. O restante do dia, tá chegando, tá fazendo. É, mas chega até de 7 a 5, é? Não, até as 18. Até as 18. Trabalhamos ao sábado até meio. Aí, ó. Bom, isso aí. Tem muito caminhonete que gosta de fazer essas coisinhas no sábado. É, show de bola. É, o tempo, né? É, aproveitar o tempo. É, aqui faz a rolagem, novo faz a rolagem. É, aqui é o banco de roubo, simulador de pista, né? Aham. E aí, aqui é feita a certificação do Inmetro. Aqui que a gente, primeiramente a gente configura o Tacó, porque o caminhão novo, ele vem sem as configurações. E é de dois em dois anos agora, é? De dois em dois anos. O meu já já vai ter que vir aqui, porque acho que eu comprei ano passado. Aí eu trago de novo aí, pra gente fazer. A gente sempre tá renovando, pra quê? Pra que o Inmetro e o Detran exigem essa certificação? Pra ter certeza que o seu crono Tacógrafo está em perfeitas condições de uso. Eu acho que só a taxa do governo não deveria ser isenta, né? É, eles reduziram ela bastante. Essa taxa, no final de 2022, ela era duzentos e... duzentos e quatorze reais. E agora tá quanto? Caiu pra noventa. Ah, então, deu boa, né? Deu uma ajuda boa. Deu uma acessível. É. E assim, Angelo, até pra gente, porque ela pesava mais... A taxa era mais cara que o nosso serviço. É, mas beleza, Tiago. Deixa você trabalhar agora aí, deixa eu gravar aqui, mais um pedacinho. O caminhão tá aí, galera, ó. Depois eu vou engatar ela de novo e a gente cai no mundão, né? Agora, adeus, daqui uns dias, adeus, carga de horário. Tá complicado, né? Aí. É nave, né? Você tá doido. É, família. O caminhão já tá encostado aqui, né? E é isso aí. Vamos ver nesse breve futuro aí quando vai chegar esse novo Tacógrafo aí, né? Acabei de afirir hoje tudo. E muita gente acha que carga de horário é só fruta e verdura, mas não, galera. Carga de horário tem várias outras empresas, né? Que você vai puxar o Mercado Livre, uma outra, as cargas aí, Shopee, essas coisas aí no baú mesmo, são carga de horário. Então, isso aí, né, por um futuro breve, vai diminuir ou vai acabar. Eu não sei o que vai acontecer, né? Essa tecnologia já tem alguns caminhões lá no Japão, tem amigos que me seguem. É, Europa já me manda. Tem umas que tem a tecnologia até que você tem que soprar o bafômetro lá e pra o caminhão não ligar, senão nem sai do lugar, né? E apresentar a habilitação. Então, num belo futuro, vai diminuir muito carga de horário. Por isso que eu falei pra vocês, né? Já coloquei baú no outro caminhão. Aqui eu vou puxar enquanto der. Enquanto der pra mim, eu vou. Segundo também, diz que essa lei de dois motoristas não pode mais, né? E a gente tá aí, né? Focado, amo o caminhão. Não é por causa dessas coisas que eu vou abandonar a profissão. Fiz uma postagem na minha outra rede vizinha. Muita gente, ai, que eu vou largar esse negócio pra um lado e tal. Pra tudo tem jeito, né? Então, a gente não sabe o que vai vir pro futuro. Então, eles têm apresentado isso, têm mudado isso. Mas pra isso também funcionar, precisam que coloque muita infraestrutura no nosso país. Você não vê um lugar pra você parar com o caminhão, nas rodovias. Aonde a gente vai parar. Não tem lugar digno pra descansar. Então, é uma coisa polêmica, né? Então, mas o futuro disso aí pra frente é chegar. Mas pra que isso chegue, tem que ter uma estrutura. Né? Então, é... Cargas de horário, por exemplo, fruta, verdura. Tem outras cargas que são horárias. Tem gente que ela, a pessoa mesmo, ela mesma faz o horário dela. Ela trabalha, mesmo que a carga não é horária. Ela mesma faz aquele horário. Porque o caminhão não é fácil você ganhar um dinheiro com ele. Você tem que acelerar a noite e dia. Quanto mais você carregar e jogar no chão, mais saturamento você faz, né? E assim funciona. Mas, vamos ver, né? O que é que vai ser. Precisa muito maior horário. A estrutura do caminhão. A nossa segurança, que depende muito. Se eles estão pensando na nossa segurança, né? Da nossas vidas. Eles têm que pensar que também, se nós não morrer dirigindo, por causa de um acidente, nós vamos morrer sendo assaltados, né? Muitos bandidos aí, nas nossas estradas, no nosso país. Não tem segurança pra dormir. Se você vai em São Paulo, ali, com o caminhão descer, você quase morre de medo. O coração quase sabe pra boca quando parar o motoqueiro do lado. Mas é isso. E aí, você ainda tá me perguntando, vai viajar? Que dia, Carlinhos? Tô esperando, porque sábado agora, né? É o sorteio do carro. Já lavei. Vou mostrar pra vocês, como eu mostrei no início do vídeo. O carro tá na garagem guardado. Sábado é o sorteio. Tem pouquinho, galera. Mas é muito pouquinho. Então, não deixa participar, não pega seus R$5,00 se você tiver aí, né? Já clica aqui, ó, nesse comentário fixado embaixo. Participa, participa, porque amanhã pode ser você. Então, é Deus que sabe, a gente faz esse sorteio. Eu recolho o imposto, tudo certinho. Faço tudo certinho. Tenho meu lucro. Quem ganha também, lucra. E todos que participam, né? Uma hora, sai pra alguém. Então, vou deixar o caminhão aqui guardado. Sábado agora é dia 20, agora é o sorteio, né? Então, o sorteio vai ser dia 20. Fica ao vivo, vou entrar no YouTube. Você que participou e depois que não ficar, fica registrado aí, tá? Então, deixa eu ir em casa ali, ajeitar algumas coisas, né? Ajeitar as roupas. Sábado é o sorteio e a gente cai nesse mundão. E vamos fazer enquanto não chega o Takof 3.0, né? A gente já tá trabalhando errado mesmo. Infelizmente, tá trabalhando errado. Tem hora que trabalha errado, mas é assim mesmo. Fica com Deus. Aquele abraço e tudo de bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto